Dizem que, quando em plena luz do dia Se desce ao fundo de um poço suficientemente profundo Consegue-se avistar deste fundo do poço As estrelas no firmamento logo acima Elas estavam, portanto, lá Só o excesso de luz na atmosfera impedia que fossem vistas Para entender o que puderam ser para os modernos por algum tempo As ideias de liberdade, igualdade, direito, etc É preciso remontar à época em que elas foram projetadas em seu máximo alcance Época de máxima artificialidade Em que uma atmosfera saturada de luzes bastante pretenciosas Luzes metafísicas, científicas, racionais Quase lograram fazer esquecer por completo A natureza soterrada sobre os escombros de milênios de história cultural Até o último quartel do século XVIII Foram raros os que, nos séculos XVII e XVIII Se aventuraram a escavar os escombros Atrás de uma verdade natural escondida bem lá no fundo do próprio peito Rousseau, de certo mais consequente desses aventureiros de si mesmo Foi certamente também aquele que mais impacto causou em sua época Animando outros, mundo afora, a começar sua própria aventura A ponto de provocar, lá pelo fim do século XVIII Uma verdadeira revolução cultural Com consequências que perduram até hoje Se a geração dos românticos já se forma numa atmosfera carregada de paixão russoniana Sua influência não se limitou, entretanto, às almas mais sensíveis e sentimentais Tendo sobretudo sua radical crítica da cultura moderna E seu não menos radical pensamento político Deixaram marcas profundas no pensamento de autores mais racionais Como são Kant, Fichte e Hegel Os fundadores do idealismo alemão Por algumas décadas foi quase normal sonhar com os ideais de humanidade, de justiça Até mesmo de paz perpétua Rousseau e outros cultuadores da natureza Haviam cavado o poço profundo dos sentimentos Que permitiu ver, por algum tempo, um céu estrelado de esperança Antes que um 800 burguês, materialista e corrompido pelos valores benais Até nos lugares comuns mais batidos da opinião pública Ofuscar-se tudo novamente com suas luzes frias Pretensamente científicas e profundamente superficiais Ao se retomar esses sonhos e devaneios Estas quimeras e fantasias Como os próprios autores da época não deixam de reconhecer Recupera-se de imediato apenas o futuro de um passado Um futuro passado que, como tal, já não pode retornar Mas indiretamente se ganha a oportunidade de sondar aquela profundidade E, quem sabe, descobrir que ainda está lá a natureza em brasa Pronta para pôr fogo também neste quarto de milênio de tralha superfluo Que não cansa de querer vender como progresso e supra-sumo de civilização Em seu esboço biográfico Apresentação da vida e do caráter de Immanuel Kant Borowski lembrava, em 1792, um acontecimento singular na vida do jovem mestre de Königsberg Seus passeios diários teriam sido interrompidos por alguns dias Devido à leitura do Emílio de Rousseau Segundo Borowski, Kant, cito Conhecia todas as obras de Jean-Jacques Rousseau Cujo Emílio, em sua primeira publicação Afastou-o alguns dias das costumeiras caminhadas O ano é 1762 Na França tinham sido lançados e imediatamente proibidos Dois livros de Rousseau O contrato social e o Emílio O que não impedia que fossem distribuídas pela Europa A partir da Holanda Assim, em julho daquele ano Se aguardava a chegada do Emílio também em Königsberg Sendo provável que o episódio relatado por Borowski Tenha ocorrido no final do verão Ou seja, em agosto ou setembro de 1762 O impacto que a leitura de Rousseau causou em Kant Só se deixa avaliar quando se considera a massa de anotações Por ela ocasionadas e que se estendem ao longo da década de 1760 Na edição da Academia, as reflexões de Kant em torno de Rousseau Estão espalhadas encontrando-se sobretudo nos volumes 15 Reflexões sobre Antropologia 19 Reflexões sobre Filosofia Moral E 20 Reflexões à margem das observações sobre o sentimento do belo e sublime Em 1764 Numa delas, Kant registra mesmo uma reação bem pessoal Cito Kant Eu preciso ler Rousseau Até o ponto em que a beleza das expressões Já não me atrapalha E só então posso analisá-lo com a razão É claro que Rousseau escreve para atingir o sentimento de seus leitores Aqueles que o submeteram à análise da razão Logo começaram a apontar para as contradições E os paradoxos com seus textos Assim, também Kant chega de uma primeira impressão Na qual o leitor se depara com uma incomum fineza do espírito Um nobre ímpeto do gênio e uma alma sensível Diz Kant Num grau tão elevado como talvez jamais um escritor tenha possuído A impressão seguinte de que Rousseau é um autor paradoxal Cito Kant A impressão que se segue é a do estranhamento Diante de opiniões excêntricas e paradoxais Apontamentos como estes Datados aproximadamente de meados dos anos 1760 Indicam bem um interesse pessoal fora do comum Como se verá abaixo O que está em jogo nesta leitura insistente e resistente É a própria concepção da filosofia moral kantiana Que certamente não seria o que é Sem a influência de Rousseau Mas o primeiro contato de Kant com Rousseau Se deu ainda antes de 1762 Assim, já em fevereiro de 1760 Raman escreve ao irmão que Kant manda de volta A carta de Rousseau a Voltaire O que significa que os dois conterrâneos de Königsberg Estão a trocar textos e ideias do então famoso cidadão de Genet O contexto permite, aliás, que se decida qual é a carta mencionada por Raman Pois este relatava em sua correspondência do ano de 1759 Alguns episódios envolvendo o ensaio de Kant sobre o otimismo Também naquele ano E em dezembro de 1759 Raman escreve numa carta a Kant Cito Raman Quem admite o melhor dos mundos, como Rousseau E nega uma providência individual, pontual e momentânea Contradiz-se a si mesmo Em seu ensaio, Kant havia defendido o otimismo de Leibniz Contra algumas objeções e cruzes Raman então coloca uma preocupação de Kant Em relação direta com Rousseau Ora, uma das cartas de Rousseau a Voltaire Constitui precisamente uma objeção ao ataque feito por Voltaire Contra o otimismo de Cunho Leibniziano No caso, não se trata ainda do mais conhecido na sátira Cândido ou Otimismo Lançado também em 1759 Mas daquele feito imediatamente após o terremoto de Lisboa em 1755 Em poemas sobre o desastre de Lisboa e sobre a lei natural Rousseau responde ao opúsculo de Voltaire Com uma carta de 18 de agosto de 1756 Que teve uma publicação não autorizada Provavelmente na Alemanha Em 1759 O que explica que esteja circulando entre os alemães só naquela altura Em sua carta Rousseau assume explicitamente a defesa de Leibniz e Popper Cujo otimismo é frontalmente atacado por Voltaire Aliás, a reação do público europeu àquele desastre natural Porventura só comparável a uma reação análoga Ao desastre histórico da guerra de 1914-18 Que levou à crise de confiança no progresso da humanidade Mostra bem como em meados do século XVIII Religião e teologia ainda dominavam os ânimos Pois a questão central que então se colocava era Como pode Deus ter permitido tal desastre? Trata-se portanto de uma crise de confiança na ordem cósmica de origem divina Voltaire ataca essa confiança no modo como se expressa filosoficamente no otimismo de Leibniz Para o qual nos encontramos no melhor dos mundos possíveis E Rousseau retoma em sua carta um ponto que já defenderam em escritos anteriores E que será decisivo para a formação da filosofia moral kantiana Cito Rousseau Eu mostraria aos homens como eles mesmos fazem seus males E por conseguinte como eles podem evitá-los Não vejo que se possa procurar a fonte do mal moral em outro lugar Que não no homem livre Aperfeiçoado Portanto corrompido Quanto aos males físicos? Bem, os males físicos são relativos Pesando muito mais na vida degenerada do homem cultivado Do que na do homem natural Ademais Tomando o seu caso do desastre de Lisboa Um simples terremoto não teria feito o estrago que fez Se os portugueses não tivessem exprimido num espaço minúsculo Dezenas de milhares de prédios Muitos com vários andares empilhados uns sobre os outros Isto não é natural Portanto, tampouco corresponde ao que Deus quis para os homens E quanto a saber Se a existência humana vale a pena Não seria o caso de se consultar nem os ricos Fartos de prazeres artificiais E preocupados em manter suas supérfluas fortunas Nem os homens de letras Com a saúde comprometida pelo sedentarismo Mas os homens simples da rua Os trabalhadores Os camponeses Todos contentes com suas existências frugais Não sem ironia Rousseau compara sua existência a todo lado Com a de Voltaire Homem de letras bem sucedido Cifre Rousseau Farto de glória e desabusado das vãs grandezas Viveis livre no seio da mudança Bem seguro da imortalidade Filosofais tranquilamente sobre a natureza da alma E seu corpo ou coração sofre Tendo estronchão como médico e amigo E no entanto Não encontrais senão mal sobre a terra E eu Obscuro Pobre E atormentado por um mal sem remédio Eu medito com prazer em meu retiro E acho que tudo está bem E onde vem essas contradições aparentes? Vós mesmos o explicastes Vós gozais Mas eu espero E a esperança embeleza tudo Kant terá encontrado nessa carta Bem metade dos temas morais que deve a Rousseau Nomeadamente aqueles que articulam o que Lebron chamava de escatologia paramoral Nessa direção Emílio viria então a confirmar o que Kant já conhecia de Rousseau Em particular na deodicéia e na antropodicéia expressadas na profissão de fé do vigário saboiano Mas a documentação de um contato anterior já nos anos 1750 Toma provável que Kant conhecia direto ou indiretamente os discursos decisivos daquele período Cujo conteúdo está presente em um sem número de reflexões de Kant E também de desdobramentos pós-kantianos de temas kantianos de inspiração roussoniana Podemos começar nossa história em Paris No ano de 1749 Com Rousseau pegando um número do Mercure de France Para ter algo que ler no caminho para Vincennes Numa de suas visitas a Diderot Que lá se encontra preso desde julho daquele ano Num óbvio achaque de um regime despótico contra a liberdade de expressão É o ano em que começa a ser concretizado o projeto da enciclopédia Para a qual Rousseau acaba de fornecer os verbetes tratando de música Pois Rousseau já transita há algum tempo nos círculos culturais de Paris Como teórico da música Mas também como compositor de ópera e outras amenidades Desde os meados da década de 1740, aliás Está em contato com Diderot Mas também com Voltaire e com Diak Quer dizer, com a forma mais avançada e corrosiva do esclarecimento que avança pela Europa Fugindo da repressão já na década de 1720 Voltaire se entusiasmara em seu exílio na Inglaterra Com o empirismo de Locke e a física de Newton Cuja propagação na França se torna uma de suas tarefas nas décadas seguintes Prepara assim o terreno para uma geração de autores mais radicais que seus mentores ingleses Os quais nunca tiraram as consequências materialistas e mesmo ateístas Entretanto latentes em suas teorias Depois das cartas sobre os ingleses, 1734 Dos elementos da filosofia de Newton, 1738 E da metafísica de Newton, 1740 Com que Voltaire contribui para a difusão da nova ciência na França O terreno está pronto para o enciclopedista de Talombé orientar o projeto da enciclopédia nessa direção Mas estão dadas também as condições para a forma mais explícita de materialismo fisicalista Que encontra sua expressão com Lametrie Cujos História Natural da Alma, de 1745 E O Homem-Máquina, de 1748 Defendem a redução da alma ao corpo E do homem a sua organização corpórea A ser tratada em termos de mecânica De outra parte, como é os franceses tirar as consequências mais radicais do empirismo de Locke Assim como Hume radicaliza o empirismo e chega a um ceticismo que fala a linguagem dos modernos Os franceses partem do empirismo inglês e chegam a uma psicologia reducionista Que encontrará adeptos por muito tempo Condillac, aliás o precursor do que se poderia chamar de ideologia francesa Reduz o empirismo ao sensualismo Reconhecendo tão só as sensações como fonte de conhecimento Já no ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos, de 1746 E no Tratado dos Sistemas, de 1749 Mas de maneira mais programática no Tratado das Sensações, de 1754 Condillac leva, pois, o empirismo para lá da forma mitigada que Locke lhe tinha dado Este programa sensualista se expressa também na filosofia moral Na qual a sensação fundante é o sentimento de prazer ou desprazer Sendo bom o que dá prazer e mal o que dá desprazer Hedonista no essencial O sensualismo se junta aos diversos projetos de redução dos impulsos morais Ao egoísmo que circulam nos meios intelectuais em meados do século XVIII No caso de Jung de Helvetz Em seu desdobramento, esses projetos chegam, no máximo, a admitir um esclarecimento racional do prazer Evoluindo para o utilitarismo na admissão do cálculo racional do que é útil Para maximizar o prazer E para um eudemonismo no cálculo global do máximo de prazeres e mínimo de desprazeres Para a existência como um todo Os círculos intelectuais que Rousseau toca nos anos 1740 Estão imbuídos de um orgulhoso espírito de esclarecimento Animados por homens confiantes em si mesmos E no poder da ciência e da técnica Como instrumentos de transformação da humanidade para melhor De outro lado, em virtude mesmo de sua precariedade existencial Rousseau circula em meios aristocráticos Que jamais o veriam como um par Dada a sua origem burguesa Trata-se da mesma aristocracia sustentada pelo regime despótico Que persegue na França qualquer manifestação de liberdade Como a de seu amigo Diderot Uma aristocracia, aliás, destituída há bastante tempo E qualquer função social relevante Parasitando a sociedade com base tão somente Na repressão e nos mecanismos de exclusão Esta é, então, a situação de Rousseau Quando tem sua grande revelação Em outubro de 1749 A caminho de Vanser Ele a descreveu em várias ocasiões E conversões distintas O que deveria alertar o leitor Para o tanto de mistificação envolvida Nestas narrativas de si mesmo Nas confissões Rousseau conta que se pôs a caminho Com Mercure de France Para distraí-lo E ajudar a desacelerar o passo No calor escaldante da estrada Quando topou com a questão proposta pela Academia de Dijon Para o prêmio do ano seguinte A saber Seu restabelecimento das ciências e das artes Contribuiu para depurar os costumes Colocada assim Está claro que se esperaria na época Uma resposta positiva à questão Mas Rousseau a refere de forma alterada Explicitando a opção com que se terá deparado Se o progresso das ciências e das artes Contribuiu para corromper Ou para depurar os costumes Feliz acaso Ou infeliz questão O que se revela De repente a Rousseau É que ele é infeliz Em meio a essa sociedade saturada de cultura Mas ainda Que ele tem todo o direito De se sentir assim A repentina opção De dar uma resposta negativa A questão proposta pela Academia de Dijon Pode bem valer Como uma inspiração original Daquelas cuja execução demanda uma vida inteira Daí seu caráter de iluminação Como aparece nos relatos Cito Rousseau No instante dessa leitura Eu vi um outro universo E me tornei um outro homem Todas as minhas pequenas paixões Foram infladas Pelo entusiasmo da verdade Da liberdade Da virtude E o mais espantoso É que esta efervescência Se manteve em meu coração Por mais de 4 ou 5 anos Um nível tão alto Quanto porventura jamais Terá existido No coração de qualquer outro homem Na carta Malerbe 4 de janeiro de 1762 Rousseau confessa Um invencível desgosto Que sempre provei Na relação com os homens Relatando que por muito tempo Se enganou sobre a causa Desse desgosto Seja por se achar pouco espirituoso Para brilhar nas conversações Seja por não se ver Suficientemente reconhecido Ou por não ocupar no mundo O lugar que eu acreditava merecer Ora Depois daquele feliz acaso Tinha recebido Mais aplauso Do que poderia sonhar E ainda assim Seu desgosto Na relação com os homens Em vez de diminuir Teria antes aumentado A partir daí Teria buscado Outra causa Para seu desgosto Com os homens Concluindo Cito Não é outro Senão este Indomável espírito De liberdade Que nada pôde vencer E diante do qual As honras A fortuna E a própria reputação Não são nada O que faz Rousseau Aparecer como um paradoxo É justamente Essa ambiguidade Na sua relação Com a sociedade Que pretende evitar Por não comportar A liberdade radical De que precisa Mas que nunca Deixará de buscar Surpreendendo continuamente Seus concidadãos Com uma escrita Desafiadora Que produzirá Alguns milhares De páginas Segundo o relato Das confissões Esta ambiguidade Começa no instante Mesmo Em que se decide A tomar Um novo rumo Cito Ao chegar Avançando Eu estava Numa agitação Que beirava o delito Diderot O percebeu Eu lhe disse A causa E li para ele A prosopopéia De Fabrício Escrita Lápis Sobre um carvalho Ele me exaltou A dar livre curso A minhas ideias E a concorrer No prêmio Eu o fiz E desde Este instante Me perdi Todo o resto De minha vida E de meus males Foi o efeito Inevitável Deste instante De desgarro Pois sua resposta Ganhou o prêmio Em 1750 E Rousseau Se tornou Repentivamente Famoso Defendendo A paradoxal Posição De que as ciências E as artes Longe de contribuírem Para melhorar Os costumes Na verdade Estão visceralmente Ligadas A sua corrupção O grande público Sempre amou Os paradoxos O frição Da opinião Inusitada É uma faceta Comum De tempos Cultivados Mais paradoxal Ainda É querer Defender Uma virtude Simples E natural Perante um Público Desses Corrompido Até a medula Pelos vícios Da civilização Que começam Aliás A ser tratados Como as virtudes Típicas Da sociedade Moderna Pensamento Liberal Informação E é precisamente Isto Que Rousseau Faz Cito Vimos a virtude Fugir A medida Que a luz Das ciências E das artes Subia Em nosso Horizonte E nossas Almas Se corromperam A medida Que nossas Ciências E nossas Artes Avançaram Em perfeição Mais ainda Rousseau Rousseau Se põe A mostrar Que Cito As ciências E as artes Devem Seu nascimento A nossos Vícios Deixando o homem Num círculo Vicioso Em que o vício Crescente Torna necessárias Mais ciência E arte Enquanto mais ciência E arte Deixa o homem Ainda mais vicioso Cito Se nossas ciências São vãs No objeto Que propõem Elas são ainda Mais perigosas Pelos efeitos Que produzem Nascidos Na ociosidade Elas a nutrem Para o seu turno Ponto culminante Da corrupção É o triunfo Do luxo Que começa A ser definido Pelos filósofos No século XVIII Cito Rousseau Que o luxo Seja um sinal Certo Das riquezas Que ele sirva Mesmo Caso se queira Para as multiplicar O que se deve Concluir Desse paradoxo Tão digno De ter nascido Em nossos dias E o que será Da virtude Quando será necessário Enriquecer A qualquer preço Os políticos Antigos Falavam sem cessar De costumes E de virtude Os nossos Não falam Senão de comércio E de dinheiro Contra a corrente histórica Do avanço Do avanço Escutar a voz De escutar a voz De sua consciência No silêncio Naquela ocasião O ocupará Por mais de uma década E na verdade O persegue Até o fim De sua vida Cito Ah senhor Desta multidão De propósito De propósito Se deixe documentar Aliás Nos escritos De Rousseau A começar Pelas respostas Que dá As objeções Que lhe vêm De vários lados Nas quais Aproveita A ocasião Para explanar Melhor Alguns pontos Do primeiro discurso Mas também Para desenvolver Sua ideia Original Como acontece Na réplica Stanislau Da Polônia Na qual Se enunciam Já em 1751 Pontos decisivos Do discurso Sobre a origem Da desigualdade Voltando-se Para a questão Da origem Das mazelas Modernas Rousseau Responde Cito Eis como Eu arranjaria Essa genial Genealogia A primeira fonte Do mal É a desigualdade Da desigualdade Vieram as riquezas Pois essas palavras De pobre E rico São relativas E onde quer Que os homens Sejam iguais Não haverá Nem ricos Nem pobres Das riquezas Nasceram O luxo E a ociosidade A questão Da genealogia Do mal Fazia parte Portanto Das reflexões De Rousseau Deslanchadas Por sua visão Original Ganhando apenas Uma nova ocasião Para se expressar Com o concurso Anunciado Pela Academia De Dijon No Mercure de France Em novembro Em novembro de 1754 Rousseau Rousseau Pode finalmente Enviar ao editor Seu segundo discurso O discurso Sobre a origem E os fundamentos Da desigualdade Entre os homens No qual se trata Bem De meditar Sobre a igualdade Que a natureza Pôs entre os homens E sobre a desigualdade Que eles instituíram Em sua genealogia Da desigualdade Entre os homens Rousseau Começa Com o homem No estado De natureza Dotado De tudo Que precisa Para se sustentar Contentando-se Com o que A natureza Lhe fornece E vivendo Por conseguinte Livre De toda dependência Em relação Aos outros Assim como Os outros animais O homem físico Permaneceria Certamente Para sempre Nesse estado Em que a natureza O colocou Mas distinguindo-se Das demais espécies O homem é dotado Desde logo De uma potencialidade Que o caracteriza Como ser moral Cito Rousseau A própria natureza Faz tudo Nas operações Da besta Enquanto o homem Concorre para as suas Na qualidade De agente livre Um escolhe O rejeito Por um instinto O outro Por um ato De liberdade Livre por natureza O homem de certo Se limitaria A repetir Sempre de novo Os atos De seu arbítrio Livre Voltado Para as necessidades Naturais Se esta potencialidade Não viesse Acompanhada De uma faculdade De se aperfeiçoar Diz Rousseau Faculdade Que com a ajuda Das circunstâncias Desenvolve Sucessivamente Todas as outras Encontrando-se Em nós Tanto na espécie Quanto no indivíduo Enquanto um animal É ao fim De alguns meses Aquilo que será Por toda a sua vida E sua espécie Será ao fim De mil anos O que foi No primeiro Infelizmente Esta perfectibilidade Que distingue O homem De todos Os outros animais É também A fonte De todos os males Do homem Diz Rousseau Pois é ela Que o tira Com a força Do tempo Daquela condição Original Em que ele Passaria os dias Tranquilos E inocentes É ela Que fazendo Eclodir Com os séculos Suas luzes E seus erros Seus vícios E suas virtudes Transforma-o A longo prazo No tirano De si mesmo E da natureza Trata-se Pois de um dom Natural Bem paradoxal Que leva O homem A abandonar O estado De autossuficiência Em que se encontra Originalmente Para acabar Num estado Em que se vê Dominado Por todas Essas inutilidades Que acreditamos Tão necessárias A desigualdade Física Dos homens No estado De natureza É insignificante Se comparada Com a desigualdade Moral Para os homens No estado Civil A origem Desta Portanto Não pode Ser atribuída A natureza Mas deve Ser buscada Nos desenvolvimentos Sucessivos Do espírito Humano A genealogia Russoniana Da desigualdade E dos males Morais Aponta Por mais paradoxal Que possa parecer Para o progresso Ou processo De realização Porque passa Indefectivelmente A perfectividade As virtudes sociais E as outras faculdades Que o homem Natural Recebeu Em potência A começar Pela capacidade De refletir Sobre as coisas Inofensiva Só no estado De potência Em que é encontrada Inicialmente Mas funesta E causadora De males Sem fim Quando posta Em exercício Cito Rousseau Maior parte De nossos males É nossa própria Obra E os teríamos Evitado Quase todos Conservando A maneira De viver Simples Uniforme E solitária Que nos foi Prescrita Pela natureza Se ela nos Destinou A ser saudáveis Ouso quase Asegurar Que o estado De reflexão É um estado Contra a natureza E que o homem Que medita É um animal Depravado Depois Temos A imaginação Que nos faz Pintar E temer Males Inexistentes Ou fantasiar E desejar Objetos Irreais Ou inatingíveis Multiplicando Assim as Preocupações E as ansiedades Que tanto Torturam A alma Do homem Civilizado Cito A imaginação Que tanto Estrago Faz entre nós Não fala Aos corações Selvagens Cada um Aguarda Tranquilamente O impulso Da natureza A ele Se entrega Sem escolha E com mais Prazer Do que Furor E satisfeita A necessidade Todo desejo Se estima Finalmente Suma Afronta Aos colegas Do esclarecimento Em curso A própria Razão Se junta A reflexão Para promover A causa Do espírito Tornando O homem Civilizado Indiferente Ao sofrimento Alheio E sempre Disposto A defender Seus interesses Contra os Dos demais Cito Paradoxalmente A investigação Da origem Da desigualdade E dos males Do homem Civilizado Descobre Uma cadeia De eventos Que puderam Aperfeiçoar A razão Humana Deteriorando A espécie Quando para a opinião Da grande maioria Dos instruídos Da época Seria justamente A razão A fonte Do bem Entre esses Eventos Um dos mais Decisivos Foi a introdução Da divisão Do trabalho Enquanto os Homens Cito Rousseau Não se dedicaram Senão a obras Que um só Podia fazer E a artes Que não necessitavam Do concurso De muitas mãos Eles viveram Livres Saudáveis Bons E felizes Pois continuavam Independentes Uns dos outros E longe Dos laços De servidão Que são formados Pela dependência Mútua dos homens E das necessidades Recíprocas Que os unem Tudo muda Com a divisão Do trabalho Diz Rousseau Desde o instante Em que o homem Teve necessidade Do auxílio De um outro Desde que se percebeu Que seria útil A um só Ter provisões Para dois Desapareceu Constituindo assim Uma desigualdade De propriedade Legitimamente Adquirida Para que daí Resulte uma desigualdade Moral Basta apenas Que seja feita A partir das terras Cita Rousseau Que introduz Uma nova espécie De direito Quer dizer O direito De propriedade Diferente Daquele Que resulta Da lei Natural Pode acontecer Então Que alguns Fiquem Sem acesso Aos recursos Naturais Não podendo Pois Exercer Seu direito Natural De se apropriar Do que a natureza Oferece Tornam-se Assim Dependentes Dos felizes Proprietários A cujos Serviços Se submetem Para conseguir Sua sobrevivência Esse estado De coisas Progride Para uma Interdependência Generalizada Que se agrava À medida Que o aperfeiçoamento Do trabalho Resultante De sua Progressiva Divisão Gera Novos Tipos De produtos Os quais Produzem Nos homens Novas Necessidades Cito Rousseau De um lado De livre E independente Que antes Era o homem Ele o sujeitado Por uma Multidão De novas Necessidades Como que A toda a natureza E sobretudo A seus semelhantes Dos quais Se torna escravo Em certo sentido Mesmo se tornando Seu senhor Rico Tem necessidade De seus serviços Pobre Tem necessidade De seu socorro O que se impõe Assim de fato É a lei Do mais forte Encontrando Seus homens Agora sim Naquele estado De guerra De todos Contra todos Que Hobbes Pretendia ter Encontrado No estado De natureza Entretanto Se para Hobbes Nasce desse estado De extrema miséria A luz A razão Que diz ao homem Que é preciso Sair do estado De natureza E se submeter Ao estado Para que lhe Forneça Proteção Contra seus semelhantes Para Rousseau Se constitui A partir Desse estado De disputa Generalizada A maior De todas As fraudes Pela qual O rico Institucionaliza E pereniza A desigualdade Num estado Que favorece O mais forte E oprime O mais fraco Propondo um direito Que aparentemente Seria igual Para todos Cito Rousseau Pressionado Pela necessidade O rico O rico finalmente Concebeu O projeto Mais refletido Que alguma vez Entrou no espírito humano Foi o de empregar Em seu favor As próprias forças Daqueles que o atacavam E transformar Seus adversários Em seus defensores E lhes inspirar Outras máximas E lhes dar Outras instituições As quais lhes seriam Tão favoráveis Quanto o direito Natural Lhe era contrário A genealogia Da desigualdade Leva Rousseau A traçar assim Uma genealogia Da sociedade Moderna Que Mesmo em seus traços Gerais e hipotéticos Desmente As pretensões De legitimidade Moral Sustentadas Por seus Defensores Cito Rousseau Tal foi Ou deve ter sido A origem Da sociedade E das leis Que deram Novas entraves Aos fracos E novas forças Ao rico Destruída-se em volta A liberdade natural Fixaram para sempre A lei da propriedade E da desigualdade E de uma astuta Usurtação Fizeram Um direito Irremogável Finalmente A conclusão Do discurso Tinha tudo Para tirar o sono De um jovem Formado Num ambiente Otimista De um esclarecimento De inspiração Leibniziana Quer dizer Racionalista Como se constituída Na longínqua Königsberg Pois a arremata Rousseau Cito Segue-se Desta exposição Que a desigualdade Quase nula No estado De natureza Tira sua força E seu crescimento Do desenvolvimento De nossas faculdades E dos progressos Do espírito humano Tornando-se Finalmente Estável E legítimo Pelo estabelecimento Da propriedade E das leis Segue-se Ainda Que a desigualdade Moral Autorizada Apenas Pelo direito Positivo É contrário Ao direito Natural Sempre que não Está em proporção Com a desigualdade Física Distinção Que determina Suficientemente O que se deve Pensar A este respeito Do tipo Do tipo De desigualdade Que reina Entre todos Os povos Civilizados Pois é Obviamente Contra a lei Da natureza Como quer que seja Definida Que uma criança Mande Num velho Que um imbecil Chefia um homem Sábio E que um punhado De gente Recurgita De supérfluos Enquanto a multidão Faminta Carece do necessário Diante disso Terá aparecido Ao leitor Do discurso Sobre a origem Da desigualdade Apenas Mais um Dos paradoxos Russunianos O vago Aceno Para o princípio De outro direito Político Cito Russou A máxima Fundamental De todo Direito Político É que os Povos Se deram Chefes Para defenderem Sua liberdade E não Para os servir Para o princípio